Outra coisa, gente, que evita descolamento, nivelamento da unha natural com alongamento. Então, se vocês veem aqui, ó, vou fazer a minha extensão, né, aqui tá a minha unha natural. Eu venho e faço a minha extensão. E eu não dou um bom acabamento aqui, ó, na área da cutícula, tá? Se eu venho e não dou um bom acabamento, se eu não nivelo da forma correta nessa área aqui, eu também vou ter descolamento, também vai ter infiltração. Então, não basta a gente limpar, fazer uma boa limpeza nessa unha, uma boa higienização e não vir com o nivelamento de área de cutícula, tá? Então, eu preciso utilizar uma broca boa, que esteja fazendo um trabalho legal. Às vezes, vocês pegam brocas que vêm naquele kitzinho do motor, aquele kit bem baratinho, e tentam, gente, dar acabamento aqui. Aquelas brocas são diamantadas, porém, elas não são de boa qualidade, tá? Então, elas não dão um bom acabamento, não pule corretamente. Então, tem essa necessidade também de fazer esse acabamento na área da cutícula, tá bom?